Olá, meu nome é André Ricardo Lucas Martins, tenho 37 anos, sou médico veterinário. Conheci o IFOP por meio do site e também por indicações de amigos. Meu primeiro contato foi excelente, foi quando adquiri um curso online. Gostei muito do material didático abordado e também pelos profissionais que ministraram o curso. O ponto forte que eu encontrei foi os professores pela qualificação e a praticidade na abordagem dos conteúdos ministrados. O ponto forte foram os professores. Como resultado, eu me sinto extremamente preparado para os novos desafios, principalmente nos concursos que estão surgindo e também os que já estão em andamento. E sem dúvida alguma eu indico, como já tem indicado o IFOP para amigos.